Muito bem, começando mais um Santo de Casa, o nosso podcast aqui da cidade de Baté, como você já sabe, mostrando os nossos santos que fazem milagre. E hoje eu trago aqui a Poliana Galdêncio, né Poliana? Olá pessoal, muito prazer estar aqui com vocês hoje nesse podcast, primeira vez participando, tô meio tenso aqui. Mas vai ser muito bom, vai ser muito legal, roda a vinheta, a gente volta rapidão. Transcrição e Legendas Pedro Negri E de volta aqui, como a gente falou, já bateu papo com a Poliana, Poliana, que é um santo de casa que faz milagre. Você já sabe a história do santo de casa? Eu pergunto pra Poliana, você já sabe, Poliana, o que é um santo de casa? E agora, acho que não, sei lá. O dito popular fala que o santo de casa... Não faz milagre. Exatamente. Juninho, dá mais um grauzinho no microfone dela pra nós. O santo de casa não faz milagre, é um dito popular, certo? E aí a gente acha que não, que não é bem assim, né? A gente tem uma teoria, e eu já falei nos outros podcasts, e eu vou repetir que até as pessoas a entenderem. Eu pego como exemplo, sempre, a Basílica de Aparecida do Norte, né? Por que que tanta gente visita a Basílica? Porque a santa realiza milagres. Verdade. Não é verdade? E como que aconteceu isso? Foi encontrada a imagem no rio, e a partir dali o milagre começou a acontecer. Sim. Só que as pessoas só procuraram a santa para o milagre a partir do momento que foi dito que ela fazia um milagre. Porque senão, não ia buscar, não ia procurar. E aí pertinho da gente aqui tem a Babilônia, né? A Aparecida da Babilônia, que também aconteceu do mesmo jeito. Hoje, milhares de pessoas vão até lá. Durante o ano todo tem visitação, mas no dia, né? Do dia 15, que passou... O dia mais especial, né? É, que passou agora é o dia da santa, e as pessoas vão até lá. Mas por quê? Quando pegou fogo na árvore, na floresta, aliás, e que só aquela árvore ficou intacta e a santa estava ali, aconteceu um milagre. E aí, na hora que divulgou isso, as pessoas começaram a buscar a santa, buscar o lugar. E o santo de casa que a gente traz aqui no nosso podcast é para mostrar o milagre que vocês fazem, não é? Verdade, na nossa cidade. Porque vocês são santos de casa. E por que não fazer o milagre aqui dentro, não é? Com certeza. Então, a gente traz, está trazendo aqui as pessoas da nossa cidade, tanto artistas na área da música, na área de qualquer tipo de arte, né? Ou comerciante também, por que não? Porque também concretizam... É, tem muita gente aqui da cidade que faz muito sucesso aqui, né? Com seu comércio e tudo mais. Isso. E assim, a partir do momento que as pessoas souberem o que faz, aí a gente vai ter peregrinos buscando aquele milagre. Então, se as pessoas souberem do seu trabalho aqui dentro, eles vão buscar mais o seu trabalho, né? E eu sei que você tem duas linhas de trabalho, uma linha artística e outra linha comercial. Então, a gente vai falar delas hoje. É para isso que você veio ao santo de casa, que é o podcast aqui da TV Ibaté. Beleza. Já entendeu? Entendi. Maravilha. Então, agora a gente segue. Primeiro, a gente quer saber quem é a Apoliana. De onde veio? Para onde vai? Para onde caminha? Sim. De Ibaté, a gente sabe que você não é. Né? Você não nasceu e nem foi criada aqui. Aliás, criada praticamente, né? É, um pouquinho mesmo. Mas veio para cá, veio de Minas, é isso? Isso, eu vim de Minas. Meados de 2003, mais ou menos, nós viemos de Minas. Meu pai veio trabalhar para cá. E aí acabou que deu certo o trabalho dele. E aí acabou trazendo todos nós para ficar junto aqui com ele, aqui na cidade de Ibaté. Quase 20 anos, hein? Faz tempinho já, viu? Para o estado de São Paulo. É. Você veio direto para Ibaté ou foi outra cidade antes? Não, nós viemos para São Simão, que é perto ali de Ribeirão Preto, Santa Rosa, aquele pedaço ali. E ficamos um ano lá em São Simão e depois viemos para Ibaté. E aí estabeleceu e ficou? Isso. E ficamos aqui. Ficamos pé aqui em Ibaté e ficamos. E aí assim, né? Muito bem, veio de Minas. Isso. Veio trazendo queijo, veio trazendo... Veio trazendo tudo na bagagem. Isso estabeleceu em Ibaté meados de 2005, 2004, por aí, mais ou menos? É, 2004, né? Que a gente ficou um ano lá e viemos para cá depois. Isso, mais ou menos esse ano. E aí, desde então Ibaté até agora. Isso. Ibaté de coração, né? E vai ficar aqui por um bom tempo, espero. Ah, espero que sim. Pretendo, né? Dependendo do caminhar, vamos ficar para Ibaté mesmo. Dependendo do caminhar é bom. E aí, Poliana, a gente vai trazer uma informação aqui, que é a música, né? Que é para isso que você veio hoje aqui. Sim. Quando que esse negócio da música começou a acontecer na sua vida? Desde pequenininha, mais velha ou sei lá? Não, na verdade eu comecei na carreira de modelo, né? Eu comecei modelando lá em Ribeirão Preto. Na verdade, lá em Minas eu já fazia alguma coisinha. Foto, essas coisas. Juvenil. Isso, era. Não, ainda era criança. Infantil. 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 Eu tinha nove, acho que nove por aí. Aí, depois que nós mudamos aqui para São Simão, aí a gente descobriu uma agência. Uma agência de modelo. E meu pai quis me agenciar em Ribeirão Preto. E aí eu comecei a fazer foto, desfile e tudo mais. Depois que a gente veio para Ibaté, também eu participei de muitos desfiles, concursos, essas coisas. Inclusive, eu fui Miss Pérola Negra aqui em Ibaté e nunca mais teve esse concurso. Por que será que? Não sei. Alguma coisa com você? Acho que não, né? Ah, acho que quiseram deixar a coroa comigo, então. Foi só uma coincidência, né? Eu estou com a coroa até hoje, então, porque nunca mais teve o concurso. Por esse lado está correto. Não é? Aí, venci esse concurso, Miss Pérola Negra, participei de outros desfiles também, de lojas e tudo mais. E aí, mais ou menos em 2009, se eu não me engano, na realidade eu gostava de cantar. Eu cantava, assim, esporadicamente em casa. Não gostava de cantar para os outros, mas em casa eu gostava muito de gravar vídeo, ficar ali no computador, mexendo. Aí, depois, meu cunhado me descobriu como cantora. E aí, nós começamos a ensaiar e tudo mais. Só que eu ficava muito... não queria, não queria cantar. Então, só para deixar registrado aqui essa questão que você falou, Se você chegar à fama, quantos por cento é do seu cunhado? Só para a gente deixar isso registrado. Tem que negociar isso daí. Porque está gravado, aí fica como prova, né? Não, vamos negociar isso daí, porque... Só para quem não sabe, o cunhado aqui, sou idiota. Né? Tudo certo, produção? Posso falar isso? Devo, né? Falar isso. Vamos revelar. E ali... Para quem não sabe. Então, ali foi onde que vou resolver cantar. Aliás, vou ser pressionada a cantar, mais ou menos assim. Foi. Eu odiava. Nossa, como eu odiava. Depois eu fiquei sabendo disso. Mas depois eu fiquei sabendo disso, né? Nossa, era a minha morte. Porque eu acho que eu tinha muita vergonha e tudo mais. Aí eu ficava, ai, meu Deus, não quero ir. E olha no que deu, né? Pois é. E olha no que deu. Pois é. E cantava a mão, não sei o quê. Isso foi 2008. Eu acho que foi 2008, 2009. Antes de eu casar com sua irmã. É. Foi mais ou menos nesse período. Que, inclusive, a gente veio ensaiar aqui nesse... Era nesse estúdio aqui. Nesse estúdio que estava um pouco menos de coisa, né? Esse estúdio aqui já foi uma reviravolta. A banda de um dia só. Né? Os Cunhados. Era. Lembra disso? Os Cunhados. Era a primeira banda nossa, era Os Cunhados. Sabia disso, produção? Os Cunhados. Era eu, Poliana e o César. E o César. E o César. Era. Nossa, mas como eu cantava mal. Gente do céu. Nossa, não pode nem revelar mais aqueles vídeos antigos. E o que esse cunhado enxergou, então, se era ruim? Fala pra mim. Então, eu não sei. Porque não era muito bom, não. Aí você está me quebrando. Você está tirando o meu mérito. Eu acho que tinha alguma coisinha ali pra lapidar. Então, acho que ele... A visão, né? A visão. Gostei, gostei. Visionário. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Visionário. Na verdade, o timbre de voz era agradável. E pra época, você lembra? É, pra época... Na época não tinha muita voz feminina cantando a música sertaneja. Que, na verdade, você começou lá, não era com a música sertaneja. Você tinha algumas composições suas que tinha uma outra linha ali e tal. Mas, naquela época, você lembra que estava despontando aí a voz feminina no sertanejo. Era, verdade. Inclusive, quem estourou na época foi a Paula Fernandes, né? Sim. Que eu acho... Tinha aí também Maria Cecília Rodolfo, né? Que estava bombando. Começando a despontar. Mas a Paula sozinha, uma cantora solo, isso da nova geração, porque tem as cantoras da antiga geração, mas já estavam fora de mercado, né? Sim. E no sertanejo universitário veio a Paula e a Paula explodiu, né? Estourou. Como cantora solo, depois veio um monte de outras cantoras aí. Sim. Inclusive, o pessoal comparava muito, né? Depois de um tempinho, o pessoal... Nossa, não podia ir em lugar nenhum. Ai, canta a Paula Fernandes. Canta a Paula Fernandes. Comparava muito o timbre, o meu time de voz com a voz dela também. E por falar nisso, pega o violão pra gente ver como é que é a Paula Fernandes cantando. Vamos ver. Só pra... Só pra... Paula Fernandes. Já que estamos... Do praguai. É, porque é verdade. Quando a gente ia nos lugares, era isso, né? Era. Canta a Paula Fernandes. Nossa, era muito pedido. Meu Deus. Até porque, né, tem uma voz característica também, uma voz doce. E a questão da Paula, na época, ser só ela, sozinha, né? Porque... Era o diferencial, né? Você tinha Maria Cecília e Rodolfo também, mas era dupla. Isso. Agora, sozinha, era só a Paula. E estourado, né? Porque as músicas dela tocavam em joar. Demais. Nossa. Então, era... E você começou a cantar, provavelmente, era isso que vinha na cabeça das pessoas. Ó, toca... Cantora solo, né? Você canta igual ela e tal. Era isso, né? O pessoal comparava bastante. O que você vai fazer, então, pra gente lembrar da Paula, vai? Tá, vamos fazer, então, a Seio de Minas, que é uma música também que me remete muito lá a Minas Gerais, Minha Terra, tudo mais. Vamos fazer essa música, que foi muito tocada também. Então, vai lá. Eu nasci no celeiro da arte, no berço mineiro, sou do campo da serra onde império o minério de ferro. Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro, de cantar melodias de minas no Brasil inteiro. Sou do seio de Minas, das montanhas gerais, eu sou filha dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro vem brotar dessa fonte. Sou do seio de Minas, nesse estado um diamante. Bonita música, não é? É linda essa música, é uma letra maravilhosa. Essa música, eu não sei de quem é, não sei se é da Paula ou não é da Paula, né? Então, eu não vou lembrar quem é o compositor dela. Mas eu acho que é dela, sim. Dela mesmo? Eu acho que é. Porque ela é mineira também. Aham, ela é. Ela é mineira também. Uma excelente compositora também. Mas é uma música que hoje em dia você não vê, né? Não. Uma letra desse estilo, né? Naquela época era bombada. Agora, na época que nós estamos agora, é meio difícil. Eu digo por letra, né? É. Para contar uma história ali. E você falou que veio de Minas. De onde foi? Patos de Minas, Minas Gerais. Patos de Minas. Eu acho que é Patureba. Patureba? É. Que se fala. Patureba é quem vai para lá que não é Patense. Não é, não? Não, eu acho que não. Eu escutei errado por aí essa história. Então, até hoje eu me confundo com isso. Me parece. Porque falaram que era... E aí os mineiros que estão vendo nos corrijam, por favor. Porque ela já está meio apaulistada. Patense, quem é de lá. Patureba é quem chega que não é de lá. Acho que é isso. Tem uma música lá que fala assim. Sou Patureba estando aqui ou lá. Aonde quer que eu vá. Aonde quer que eu vá. Sou Patureba enverga, mas não quebra. Enverga, mas não quebra. Enverga, mas não quebra. Tem uma música assim. Por isso que eu me confundo. Bom, vamos saber. E se você que estiver assistindo souber, escreve nos comentários que é importante. Sim. Certo? Sim. Muito bem. E aí... Não, não solta o violão. Não solta o violão. Calma aí. Você está muito apressada para soltar esse violão aí. Muito bem. Paula Fernandes. Eu vou falar para você fazer um negócio aqui agora. Que não está aí nos seus papéis. Isso não está nos seus papéis. E se você não souber fazer a nota no violão, também não tem problema. Tá. Porque é o santo de casa. E o santo de casa tem que mostrar o milagre aqui. Que é Paula Fernandes de novo. Sim. Pássaro de Fogo. Porque era essa a música que mais se pedia. Ah, essa daí eu tenho aqui. Eu sou preparada. Então vai. Então é essa. Porque essa música, fala a verdade, era aquela que todos pediam para tocar. Nossa, essa daí tocava para caramba. Toda a Kermesse que a gente foi. Nossa, não tinha um. E diga-se o produtor oficial de Kermesse daqui da nossa cidade, que está do outro lado ali. E era papelzinho voando. Era pássaro. Toca não sei o que. Toca. Na verdade, eles não pediam pássaro de fogo. Toca Paula Fernandes. Porque era a música que mais tocava na época. Era essa dela, né? Verdade. Então toca Paula Fernandes. Eu já sabia que era pássaro de fogo. Sim. Então vai. Vamos lá. Inclusive seu tio Pereira, né? Que gosta também dessa música, né? É. É, de Pereira gosta dessa música, pássaro de fogo. Acho que é ele, né? Que gosta bastante dessa música. Verdade. Então vai. Vamos tocar pássaro de fogo, então. Vai se entregar pra mim, como a primeira vez. Vai delirar de amor, sentir o meu calor. Vai me pertencer. Sou pássaro de fogo, que canta ao teu ouvido. Vou ganhar esse jogo, te amando feito um louco. Quero teu amor bandido. Eu tô afim dos seus segredos, de tirar o seu sossego. Ser bem mais que um amigo. Tão longe do chão, serei os teus pés. Nas asas do sonho, rumo ao teu coração. Permita sentir. Se entrega pra mim. Cavalgue em meu corpo, ó minha eterna paixão. Vai se entregar pra mim. Quanto não se cantou essa música. Nossa senhora, até enjoou de cantar. E até hoje também, né? Se cantar uma vez, eles pedem pra que repita, não é? Verdade. Se cantar uma vez. Pode guardar o violão ali. Vamos bater mais um pouco de papo aqui. Depois a gente volta na viola. Dá um descansinho pro seu dedo. Até lá. Com as suas unhas. Minhas unhas tão grandes. Tô tocando mais mal do que normal. Bom, falando em unhas, a gente falou das músicas. Mas, infelizmente, todo músico em início de carreira não vive dela. Infelizmente. É muito difícil. A gente já trouxe outros aqui que falam a mesma coisa e é um fato. Enfim, pra viver da música é bem complicado. Você tem uma outra profissão hoje aqui, Baté. Sim. Eu queria que você falasse sobre ela. Pra que as pessoas também soubessem esse outro milagre. Você é um santo que faz dois milagres. Na música e na área comercial também. Verdade. Eu atuo como manicure e pedicure já faz, acho que quase seis anos, mais ou menos. Tem um tempo já. Acho que já faz quase seis anos. E é uma área que eu sempre gostei muito de tudo ligado à beleza, sabe? Beleza feminina. Seja maquiagem, seja questão de look, essas coisas eu gosto muito. E as unhas foi uma coisa assim que eu me surpreendi muito. Porque eu sempre fiz a minha. E todo mundo sempre gostava. Todo mundo que via gostava. Ah, e onde você fez a unha? Nossa, que diferente. Tá muito bem feita e tudo mais. Aí eu falava, ah, legal, né? Esse pessoal tá gostando. Aí eu pensei, e se abrisse alguma coisa? Até... O cunhado de louvo aí. Que eu vou falar, viu? Vou te contar esse negócio. Olha o cunhado de louvo aí. O visionário do cunhado. Por que você não abre um salão? Falei, será? Mas será que o pessoal vai querer ir, né? Será que o pessoal vai mesmo? Fiquei meio assim. Aí, falei, ah, vamos tentar, né? Vamos ver o que acontece. Se der certo, beleza. Se der certo, também vai pro outro lado. Tá valendo, né? É. Aí abrimos o salão, tudo direitinho. Aí chegava, sentava lá, não vinha ninguém. Não vinha ninguém. Falei, ah, hoje eu não vou abrir, não. Não tá vindo ninguém. Mas você tem que abrir, porque senão o pessoal... Se o pessoal não vê, não vai ir mesmo. E quem que falava isso? O cunhado. Aí, quando foi, um dia começou. Apareceu um, apareceu outro. Aí comecei a divulgar também nas redes sociais, que é um meio também muito bom, né? De divulgação. Aí fazia as minhas, tirava foto, colocava lá. O pessoal gostava, perguntava preço, tudo mais. Aí começou a aparecer um, vinha outro. Aí chama amigo, chama vizinho, avisa pra fulano. Nossa, fulano faz unha bem, por que você não vai lá? Aí começou a virar. Aí hoje em dia eu tô assim com uma agenda mega fechada. Tem uma carteira de clientes que não cabe mais gente. Não cabe. Não consigo. Tem que um desistir pro outro entrar, né? É, é isso mesmo. Não consigo mais pegar cliente novo, porque já tem muita gente fixa. Mas dentro disso, tem uma coisa que você esqueceu de falar, né? Municure e pedicure. Mas tem uma podologia junto aí. É, eu acabei fazendo depois de um tempo. Eu fiz o curso de podologia. Você chegou a se formar, né? Isso, fiz. Me formei no Senac e tudo mais, tudo direitinho. E eu faço também um pouco da parte de podologia. Então tem um diferencial legal aí, que o pessoal gosta muito, pelo fato do conhecimento e nessa parte aí de... Como que fala? Porque manicure e pedicure é mais bem-estar, tudo mais. Estética, né? Estética. E essa parte de podologia é mais tratamento, né? Cuidados mesmo com tratamento. Porque às vezes quando acontece uma situação no pé ali... Isso. Mais no pé, a mão acho que é mais difícil. É mais difícil. Que acontece que a manicure não pode tratar, ela tem que indicar para uma podologa. Então, no caso, você já consegue... É, eu já consigo resolver. Dar o atendimento ali, né? Isso, dar uma assistência melhor para as clientes que vêm. Elas passam muito mais segurança, né? Em relação a isso, porque elas sabem que eu estudei para isso e eu vou conseguir lidar melhor com a situação. E, claro, uma coisa complementa a outra. Isso. Você vai fazer uma unha, você vai pintar. Mas se você vê que tem um problema, você já trata ele de um jeito diferente. Isso. E fazendo a unha da pessoa, você com conhecimento de podologia também não machuca. É, com certeza. Porque às vezes machuca por falta de conhecimento e tal. É, com certeza. E tem um certo tipo de material diferente também que você acaba, às vezes, usando. Adquire o conhecimento e aplica, né? Isso. É assim, é uma manicure e pedicure com trabalho de podologia. Um update. É. Um update. Um update. Então, essa palavra existe, pô? Existe, Julinho? É um update? Existe. É? Não é upgrade? Não. Update? Eu acho que é. Ixi, fica para o corte. Depois a gente vai ver. Bom, vamos aqui. Vamos aqui. Segue daqui. Então, a podologia, a manicure, a pedicure, começou como unhas artísticas, né? Isso. Que eu me lembro. Que você pintava, fazia o desenho. Fazia na hora o desenho. Hoje já. Quando eu tinha menos clientes, eu conseguia, né? Tinha mais tempo, né? Tinha mais tempo, fazia o desenho. A pessoa tinha um catálogo de desenho que ela escolhia, e eu desenhava na hora e tudo mais. Mas, atualmente, já não dá certo mais para fazer assim. O desenho vem pronto. É, já vem tudo pronto. Tem a joia de unha e tudo mais. Até porque, se for cobrar pelo tempo para fazer o desenho, não vale mais a pena. Não vale. Você acaba perdendo muito tempo. Não vale a pena para quem paga, e também não vale a pena para você que vai fazer. Então, o melhor já está pronto, coloca ali e dá tudo certo. Isso, verdade. Então, tem o trabalho das unhas. E a música vem como paixão, né? Nossa. Porque dá uma estacionada, depois volta, depois vai de novo, não é assim? Com essa pandemia também deu uma boa paradona, né? Aparou tudo, show. É, com certeza. Agora que tudo está se... Está voltando e tudo mais. E, com certeza, vai caminhando aos pouquinhos de novo para... Começa a voltar, né? É. Você vê, Barretos começou a todo vapor, né? Nossa, Barretos. Barretos ficou dois anos no online ali. E, agora, veio com o retorno, né? E está lotadaço, né? Não cabe gente. Nossa, lá está bombando a semana inteira. Se pudesse entrar um em cima do outro nas costas, eles entravam, porque não cabe gente lá. Eu vi esse final de semana... Apesar que eu não sei quando vocês vão estar vendo esse podcast, mas eu vi nesse final de semana lotado, 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 né? E eu acho que todos os dias estão assim, né? Não sei se vocês vão estar vendo isso em agosto ou em setembro, que a gente está gravando aqui, mas é Barretão, né? Sim. Barretão voltou a ser o Barretão. É a festa mais importante. E os demais eventos agora começam a acontecer. Com certeza. Eles voltam a fazer o musical vivo, que também não estava tendo, né? E tal. Casamentos, aniversários. Tudo, né? Tudo, tudo voltando. Tudo retorna ali. Graças a Deus, né? Que está tudo voltando. Maravilha. Muito bom. E eu vou tocar num outro assunto, que a gente se emociona em falar, mas a gente vai ter que falar desse assunto, que é o seu pai. Sim. Que, na verdade, era ele que carregava nas costas esse sonho da música, né, Poliana? Não precisa falar. É. A gente, na verdade, queria, mas quem carregava era ele, né? Era. Nossa. Quem ia atrás dos shows, ia atrás do Daniel. Inclusive, tem uma história do Daniel pra gente contar aqui, que eu acho que é legal o pessoal entender. Ele era o fã número zero, né? Que é o famoso fã número zero. Pai, né? E ele, na verdade, o Daniel ia fazer um show aqui, Baté. Isso a gente pode contar hoje, porque na época foi uma armação, mas hoje a gente pode contar a armação qual foi, né? Do dia do show. Você cantou lá, né? É, foi. Inclusive, tem esse vídeo na sua rede social. Tem, lá no YouTube tem esse vídeo desse dia. É. O Daniel veio fazer um show aqui, Baté, e aí a gente não conseguia chegar no Daniel, na produção ali, pra poder pôr a poleira pra cantar. Porque era mais ou menos isso, né? Era. É, o poleira vai, quero cantar com o Daniel. Tá. Mas não chegava nos caras. É bem difícil. E aí eu falei com o seu pai, falei, seu menino, não rolou, não vai dar certo, não tem como chegar lá. Mas ele não fica no hotel? Né, ele já. Foi o que ele falou pra mim. Ele fica geralmente em São Carlos, lá no Anacan, é onde os artistas, né, ficam. Eles ficam lá geralmente. Então eu vou lá. Foi mais ou menos isso. E aí eu gravei alguns CDs, né? Aquela simplicidade toda dele, né? Aquela mansidão do mineiro, né? Eu gravei alguns CDs na época, lembra, né? Fiz umas cópias lá, imprimi na impressora ali mesmo e deixei na mão dele. E ele fazia as distribuições. O que ele fez? Foi lá. Foi. Na porta do hotel e sentou lá e ficou lá como um bom menino, quietinho. Paciente. Cruzou as pernas. E queria falar com o Daniel. E ele me contou o seguinte. Alguma coisa que eu esqueci, você vai me lembrando, hein? Ele me contou o seguinte. Que chegou na porta do hotel e falou, olha, eu quero falar com o Daniel. Imagina, né? Eu quero falar com o Daniel. Eu trouxe um CD aqui da minha filha pra ele. Ah, não pode falar com o cantor. Porque a portaria do hotel não deixa incomodar. Mas o pessoal dele sobe e desce aqui. Ah, então eu vou ficar aqui esperando. Pode? Pode. Senta aí, né? E aí o primeiro que ele viu com a camisa do Daniel. Ou, ou, sou. Você é do Daniel? Sou. Viu? Isso aqui é minha filha. Ela canta. É o de todo pai, né, pode? Com certeza. A gente viu a história do Zezé de Camargo. A gente viu a história do Zezé de Camargo contar lá no filme. É isso, né? Aquela correria. Então tá aqui o CD. Foi assim, né? Aham. E aí o cara catou o CD e foi lá pra cima. E obviamente a gente sabe que não ia virar nada. Uhum. É. Geralmente eles pegam, dão olhada. Pega por... Não desfazer. Tudo mais, né? O que que ele fez? Você lembra desse detalhe? Do... Da história? Porque a parte de cantar eu sei que você lembra. Dessa parte eu acho que não. É... O seu pai me contou que o cara subiu com o CD. E ele não saiu de lá. Ele continuou lá porque, né? Sim. Esperando. E ainda bem que ele não saiu porque depois o cara voltou. E falou, olha... Essa parte eu não olhava. É. O cara voltou, né? Uhum. E falou, olha, o Daniel gostou. Uhum. E ele quer que ela canta com ele lá no palco. Sim. Só que não pode colocar porque às vezes tem mais gente que quer e tal. Uhum. Então nós vamos armar um esquema aqui. Olha só. Uhum. Esse pedaço aí eu acho que não tinha me falado não. Você não... Acho que não sabe mesmo. Agora que eu tô sabendo. Então a gente vai armar um esquema aqui porque a gente não pode colocar as pessoas... Não sei se era por causa de rádio, alguma coisa que tinha. Devia ter promoção de rádio na época, alguma coisa assim. E depois parece que tinha mais gente que cantou, né? Que ele... É depois... Tinha uns convidados dele lá. Depois subiu uma turminha no vácuo também ali, né? É. Depois... Mas é assim, como ele não podia colocá-la dessa forma, ele falou, eu vou fazer de um outro jeito. E aí a gente entendeu que ele gostou realmente de te ouvir cantar naquele CD. E o Daniel, né? É o Daniel, né? É uma questão de ser um cavaleiro. Com certeza. E aparentemente é realmente assim. A gente não conhece pessoalmente. Você conheceu em cima do palco, né? É. Não tem proximidade. Mas ele armou uma situação que ele ia pedir pra alguém do público cantar alguma coisa. Uhum. Foi. Então foi isso combinado lá com teu pai. E teu pai chegou pra mim e falou assim, olha, vai ser assim. Eu falei, ah, seu menino, isso aí é rolo. Mas tudo bem. Vamos. Porque é tipo no meião daquele monte de gente. Vamos pra lá. Uhum. E aí ficamos num baita de um frio. Sim. Que tava, lembra? E nós pensávamos, será? Será que vai dar? Será que não vai dar? E aí o que o cara falou? Olha, ele vai falar se alguém do público canta, que quer cantar e tal, e vai pôr o microfone. Mas aí o microfone já vai estar perto de você. Sim. Foi uma coisa meio do nada, né? Não, e vocês vão ficar perto das caixas de som e tal lugar, assim, assim, pra ele poder localizar também. Uhum. Bom, foi a gente pra lá. Sim. E eu ainda assim, seu menino homem enrolou, senhor. Eu acho que foi um golpe aí. Uma história meio estranha. Foi um negócio meio esquisito, mas tudo bem, a gente lá. E o show tava quase acabando, lembra? Uhum, foi. E nada de chamar. E eu lá, falei, ah, senhor Zé. Acho que não vai, não. Tomamos um nó. Daqui a pouco, segurança de três metros e meio. Brotou. Aí daí pra lá cê sabe. Foi muito engraçado. Daí pra lá cê sabe. Quem que é a Apoliana aí, né? Né? Foi isso. O cara, assim, eu ia assim, eu não vi o fim do cara. Quem que é a Apoliana aí? É tão grande. Falei, ou é pra cantar, ou é pra tiranói no tapa daqui. Uma das duas coisas aconteceu aí, né? Ai, Jesus. E com o microfone na mão. Foi. E ele falou assim pra mim, você vai nessa? E eu falei assim, vou. Não tem que ser qual é, mas tô indo. Nem sabia. Vou, vou nessa. Aí ele pegou e me deu o microfone. Ah, então tá. Aí de lá ele falava, né? Essa daí alguém sabe? Que não sei o quê. Tipo, meio que fingindo. Fez um teatro. É, que não. Essa daí alguém sabe? Então tá. Não sei o quê. Começou a cantar, cantar. Aí de repente eu já entrei, né? Cantando. Na música. Aí, só que... Você lembra a música que era? Porque era um modão. Deixa eu ver. Era um modão. Ah, eu lembro sim. Qual que era? Era aquela assim. Você me pede na carta que eu desapareça. E ele soltou a música num tom que você nem sabia qual era. Nossa. Porque o tom da música não foi combinado. Não. Foi combinado que ele ia chamar. Foi. Mas pôs numa fogueira. Foi mesmo. Porque tinha tudo pra dar errado. Tinha, porque eu sou contra alto, mas tem região que é muito grave que não vai, né? E acabou que o tom que ele canta deu certo. Deu. Ficou um pouquinho mais grave, mas foi de boa, assim. Mas naquela hora e naquele frio que tá... Nossa, aquilo lá... E aí você cantou. Sim. Aí logo já colocaram a câmera em mim, já aparecia lá no telão e tudo mais. E aí ele chamou pra subir no pau. É. Foi aí que aproveitou uns pés dele e subiu junto. Não, de repente surgiu, assim, um tsunami de gente atrás de mim. Era uma dupla e mais um outro cantor atrás. E assim, aí o Daniel pegou e falou assim, o que é isso aí? É um grupo? Ele se perdeu. É um grupo isso daí? Mas aí que tal o porquê de ele não permitir que as pessoas vá? Porque dá uma bagunça. Isso, bagunça o show. Agora, como ele fez, né? Eu achei que foi espetacular essa jogada dele. E assim, subiu depois outros dois juntos. É, ele falou assim, vem todo mundo pra cá, vem todo mundo pra cá. Ele não fala não, né? Ele não é essa pessoa. Mas te deu aquela oportunidade bem no comecinho da sua carreira, né? Com certeza. Você cantar do lado dele num palco daqueles que... Nossa, foi demais. Que é o sonho de qualquer cantor, artista. Com certeza, foi demais. Muita gente... E dividiu o microfone com ele. Foi. Porque a hora que você subiu, os outros dois cataram o seu microfone, não foi? Sim, foi mesmo. E aí ele dividiu o microfone com você. E pra subir naquele palco alto pra caramba. E era segurança empurrando e carregando e jogando lá em cima. Nossa, foi um perrengue. Bom, a gente vai tentar colocar pra vocês verem aí, mas eu não sei se vai dar certo. Mas a gente vai tentar. Se não, vocês procuram na rede social dela lá. Sim. Que tem lá, tá no seu Facebook? Ou tá no YouTube? Tá no YouTube. Acho que é Poliana Galdêncio, com Daniel, uma coisa assim. Bom, procura que vocês vão achar. É, vocês vão achar lá. Se a gente não conseguir colocar aqui, lá vocês vão achar. Sim. E foi uma passagem inusitada e acho que assim, uma das mais importantes, né? Foi demais. Ainda teve um outro episódio, né? Que a hora que eu subi lá, aí ele fez outra música. Aí eu disse, ai, eu acho que eu não vou lembrar a música que era agora. Também era um modão. Mas ele fez mais uma em cima, né? Era um modão. Eu não vou lembrar que música que era agora. E pra você ver como é que ele é uma pessoa centrada e tão humilde. Sim. Que eu me lembro, eu não vou lembrar a música também, mas eu me lembro que ele falou pra você, vai, Poliana. Sim. Tipo, se dá, né? Pra não te queimar também. É, eu subi e ele já me entregou o microfone dele pra eu cantar. E a hora que tocou aquela música, ele falou, vai, porque vai que não dá o seu tom, enfim. Não queria te queimar também, né? Eu lembrei agora, era a estrada da vida, né? Essa longa estrada da vida. Só que aí tinha um trechinho, o último trechinho, eu não lembrava. E aí você jogou pra turma, você é veiato. Não, eu joguei pra ele. Tava sabendo. Eu joguei pra ele. Aí, não lembro o trechinho. Aí, bem no finalzinho, falei, pronto, o que eu vou fazer agora? Canta, Daniel. Eu não lembro, não lembro. Aí eu catei no ombro dele, assim, coloquei o microfone na boca dele. Tipo, você tá tocando comigo aqui. Tipo, quero cantar com você também. Canta um pouquinho aí comigo. Você tá cantando comigo aqui. Vamos ver se você sabe esse pedaço. É, vamos ver. Aí ficou por isso. Ninguém percebeu, ninguém viu que eu tinha, que eu não sabia, né? Aí ele pegou o microfone. Ainda depois, ele ainda me deu de novo pra me cantar o restinho lá do pessoal. E dividiu o microfone dele. Foi o dele. Se fosse hoje, não sei, por causa da pandemia, né? Mas naquela época também, os artistas não gostam de dividir microfone. Sim, é muito difícil. O microfone deles é muito raro você ver ele passar pra alguém. Geralmente vai com o outro ali. Com certeza. Mas enfim, foi um episódio que foi espetacular ter relembrado. Com certeza. Se a gente conseguir colocar aí, ótimo. Se não conseguir, vocês procuram lá, porque vai dar certo, vocês acham lá. Eles vão ver tudo. E pra lembrar do teu pai, né? É, com certeza. Carregou a gente aí, né? Nesse período todo, da música. Eu lembro de uma coisa que ele falava. Ele falava assim, quem não é visto, não é lembrado. Não é lembrado. Ele sempre falava isso pra mim. Por isso que sempre ele procurava qualquer coisa pra mim estar. Ou fosse qualquer evento. Qualquer um, ele queria que eu participasse. Ele me ligava. Coisa pequena, coisa... Ele me ligava o dia inteiro. Ah, eu tô numa borracharia aqui. O fulano gosta de música, tem que gravar um CD. Ou vou fazer um evento aqui num posto. Será que não dá pra trazer a Poliana aqui nesse dia? Esse posto era assim. Vai ter um negócio de carro aqui com não sei o que. A Poliana canta aqui, mas não dá, seu menino. Aí não tem jeito nesse negócio. Ah, então tá bom. Mas tá bom. Aí dava meia hora. Agora eu tô na borracharia não sei de quem aqui. Era desse jeito. E eu vou fazer um palco pra gente levar. Inclusive esse palco tá guardado aqui até hoje. Tá, verdade. Eu vou fazer um palco aqui, porque aí nós vamos com ele engatado na van. Lembra? Era. Da van que ele mandou plotar o sonho. A gente põe lá e já canta isso. Eu vou emendar na van aqui. Nós já encostamos na van e já ligamos o som e o pó. É verdade. Enfim, né? Era o nosso gás, né? Ele buscava qualquer lugar pra estar enfiado pra mostrar o seu trabalho. E aí tinha uma música. E aí eu vou deixar você pegar o violão ali agora, né? E essa música ele sempre pedia pra gente. E você também sempre canta ela sempre nos lugares que você tá. Com certeza. Porque além dessa música ser uma inspiração divina, pra quem fez e já contou essa história pra nós, também pra Nosa, que é uma lembrança muito boa e nos mostra uma lição que a gente tem que ir sempre pra frente. Com certeza. Então faz ela agora pra Nosa. Eu gosto muito de fazer ela porque me lembra muito ele e eu sinto muito, sabe, que ele tá sempre presente e tudo mais. Então eu gosto muito de fazer essa música em homenagem a ele. Tocando em frente. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só leva a certeza De que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder seguir É preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha E ir tocando em frente Como o velho boiadeiro Levando a boiadeiro Levando a boiadeiro Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Conhecer as manhãs Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder seguir É preciso a chuva para florir É exatamente isso, né? É tocando em frente sempre Seguindo E é o que ficou pra nós de lição, né? Com certeza A vida não para, né? E a gente seguiu Com certeza Muito bem Então a gente vai Encerrar o nosso podcast de hoje Muito obrigado Gostei Pela sua presença Gostei muito de participar do podcast Achei legal pra caramba Vamos ter outros Com certeza Com certeza Encher essa mesa aqui também Fazer uma bagunça Hum, é a nossa ideia Eu penso A gente tem que preparar A estrutura psicológica pra isso Eu gosto de bagunça Um pouco de bagunça Um pouco Eu percebi isso na live da Rádio da Terra Né, produção, senhor Julinho Coisa carinha Foi meio bagunçado o track Eu tumultuei tudo Inclusive a live do Dia das Crianças Quem sabe, né? Verdade Essa live do Dia das Crianças Tá prometida E ela já tinha que ter acontecido Antes da pandemia Depois na pandemia E não aconteceu Não é? Quem sabe dessa vez Quem sabe Vamos planejar isso daí Então maravilha Muito obrigado Poliana Gaudêncio Eu que agradeço Um abração pra todo mundo Que tá aí assistindo Nosso santo de casa De hoje Nossa manicure, pedicure, podóloga E cantora Né? De tudo um pouco Da cidade de Baté Maravilha Gente, ficamos por aqui Finalizamos mais um santo de casa E você já sabe, né? Se você não aprendeu ainda Aprenda agora Clicar no abençoado do sininho Como é que fala, Poliana? Clica no sininho Clica no joinha Ativa lá Comenta Se inscreve no canal O que mais que fala? Eu acho que é só isso Você que é avançada nesse negócio aí Ah, você falou tudo já Então já falei tudo É isso aí que vocês têm que fazer Ativa o sininho Se inscreve no canal Dá um joinha Se não gostou também Dá um desjoinha Comentário Comentar também E comenta E compartilha Compartilha a verdade Duas coisas Então ficamos por aqui Tchau Obrigado Até o próximo Tchau 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 Tchau